Fato a Driver, chegou finalmente o dia então de nós falarmos sobre o Golf, um carro que você sabe muito bem que a gente algumas vezes nos últimos anos já exagerou de tanto que nós falamos sobre ele mas chegou o momento então de a gente acabar ouvindo de verdade nossos inscritos e trazendo o carro aqui para fazer um comentário sobre ele assim como se fosse um carro zero ou seja, nós vamos analisar o Golf agora em detalhes para a gente ver qual que é a comparação dele com os carros mais atuais já que esse aqui é um carro semi novo, mais antigo, mas é nos pequenos detalhes e de tantas avaliações que a gente faz que a gente percebe tantas diferenças em relação aos carros que são vendidos hoje em dia no mercado lembrando pessoal que o Golf é um carro que saiu de linha já faz algum tempo e ele estava com preços estratosféricos, ele passava dos 100 mil reais a versão pelada dele sem nada, sem teto solar, sem roda 17 estava pela bagatela de 99 mil logo na finaleira da vida do carro então não era sustentável manter o Golf porque o hatch médio ele tem um preço e tem um custo de produção muito mais elevado devido ao fato de que é um carro que é mais carro eu vou explicar para vocês agora alguns detalhes desse carro aqui que fazem ele ser tão mais caro mas que ao mesmo tempo foram o tiro no pé de todo o segmento de hatch médio os hatch médios eles são muito mais caros de serem produzidos só para vocês terem uma noção pessoal um T-Cross, a margem da Volkswagen na venda do T-Cross ela chega a ser quatro vezes maior do que a venda de um Polo sendo que os dois utilizam o mesmo tipo de material, a mesma estrutura e tudo mais um é derivado do outro, imagina então num hatch médio que o brasileiro não paga mais do que em um SUV ou seja, se um T-Cross completo está aí na faixa de 125 mil ou 130 mil com todos os opcionais um hatch médio quem que vai pagar 130 mil? esse é um dos motivos pelo qual esse tipo de carro aqui está extinto no mercado mas vamos analisar ele agora em detalhes começando aqui pelas rodas, tá pessoal? eu fiz questão quando eu busquei um Golf semi novo de buscar por essas rodas Madri eu acho que são as rodas mais legais disponíveis para o Golf eu gosto mais dela inclusive do que aquela mais de entrada que era disponibilizada no GTI então aqui a gente tem essa roda Madri que ela é diamantada vocês podem ver que ela é bem chamativa e dentro aqui ela tem esses detalhes em preto quando ela está limpa ela fica bem legal, quando ela está suja ela não chama tanta atenção mas eu gosto bastante aqui na frente tem o único detalhe que destoa um pouquinho o Golf de um Gol a frente do Golf eu posso ser fã do carro, posso gostar dele, sim, posso achar ele bem legal mas não dá para negar que isso aqui é cara de Gol e quem não entende de carro vai achar sempre que é um Gol mas a gente não se importa com isso porque tem outras coisas que são mais importantes então temos os detalhes cromados aqui na frente mas então pessoal, vamos olhar a lateral do carro aqui agora que é onde eu acho que ele já começa a ficar um pouco mais interessante aqui vocês sabem muito bem, fiz uma modificação do retrovisor tem gente que gosta, tem gente que não gosta podem comentar aí o que acharam desse retrovisor que eu tentei ao máximo cuidar para não ficar bagaceiro mas o mesmo retrovisor do Golf R é o mesmo retrovisor que é utilizado lá nos Audi S e tudo mais então ele é relativamente original a lateral do carro aqui, vocês podem ver que ela não é tão Volkswagen ela tem aí, ela não é tão linear, ela tem alguns vincos o que eu gosto muito pessoal, eu gosto bastante mesmo é o fato de que a maçaneta quando a gente chega perto a chave a gente esquece no bolso não é aquela coisa de alguns carros que a gente chega aqui para abrir com a chave no bolso e tem que clicar no botão como por exemplo os Jeep, os carros da FCA não tem um botão nenhum que clicar chegou perto do carro, ele já entendeu que está com a chave no bolso é só botar uma maçaneta que ele abre na hora e também fecha na hora, vocês podem ver aqui, olha se eu pegar a chave, daqui a pouquinho eu mostro para vocês ali dentro a chave está no meu bolso é só tocar aqui, já encolheu o retrovisor aqui já identificou ou mesma coisa também na hora de abrir é só botar a mão no carro que ele já identifica como vocês sabem muito bem, sou um fã de teto solar acho que faz muita diferença em dias de sol, dias de verão dá outro aspecto para o carro então obviamente eu busquei um com o teto solar acho que esse teto solar ele faz toda a diferença porque ele é um teto que ele abre a estrutura para fora então o carro ele fica mais ou menos como um topete além também da área dele aqui de abertura ser maior do que de um carro mais convencional gosto muito dessa ideia aí que a Audi e a Volkswagen utilizam aqui atrás pessoal, a gente começa a ter o que deixa o carro com uma cara mais para carro premium do que a frente dele ou seja, o Golf ele é um carro legal de ser visto de costas e não de frente e é normal para ele já que ele anda muito bem então normalmente o cara vai realmente ver na frente dele e não atrás mas aqui a gente vê uma sinaleira que eu sinto falta até mesmo em carros muito mais caros hoje em dia essa sinaleira aqui ela é inteira em LEDs e além disso o pisca dela ele corre toda essa parte aqui se a gente for olhar uma Tigua pessoal uma Tigua R-Line hoje em dia ela tem aquele pisca pequenininho aqui barato esse tipo de pisca aqui é muito mais interessante é muito mais puxado para a Audi e eu acho uma pena que a Volkswagen não está mais utilizando eu vou mostrar para vocês agora acionando os piscas desse carro então olha só fica muito mais demarcado é um negócio bem mais imponente parece também ter um custo de produção muito mais caro e não é um corte de custos como a própria montadora tem feito ultimamente até no pólo de ETS a gente tem um pisca que é bem pequenininho aqui que não é em LED a gente tem no Tigua R-Line como eu falei então a traseira do Golf eu gosto bastante eu acho que é bem caprichada e também pessoal esse aqui lembrando ele é um Golf High Line existe também que a gente já indicou no canal o Golf Comfort Line e esse Golf Comfort Line que inclusive ele usa as mesmas sinaleiras que são utilizadas lá no mercado americano são sinaleiras bem mais feias elas não são em LED as suas sinaleiras convencionais e dão outra cara para o carro apesar de ter o mesmo formato todo esse desenho interno é diferente mas acho que falta sim ter esse LED aqui atrás para tirar um pouquinho para compensar aquela frente de Gol que ele tem e aqui quem é bem detalhista pode perceber muito bem que eu coloquei uma ponteira de escapamento eu fiquei bastante curioso até quem conseguir quem souber isso aí comenta aí para mim nesse vídeo que eu já vi vários Golf com o pacote exclusivo que é o pacote mais completo que já vem com o Xenon de fábrica e também com recurso de assistente ao motorista de direção semi-autônoma ele já vem com essa ponteira aqui cromada mas eu achei a original a mesma que é vendida lá pela Volkswagen e coloquei acho que ficou certinho no carro mas não está nem maior nem menor do que o que deveria ser e realmente ele é um carro que ele vinha com dois caninhos bem fininhos incondizentes com o que ele anda porque esse aqui pessoal é um carro que ele é muito eficiente o motor é um .4 turbo 140 cavalos não 150 porque ele não é flex esse aqui é gasolina 25.5 kg de torque o mesmo motor que é utilizado no T-Cross Highline porém com a diferença dos 10 cavalos só que o grande pulo aqui no desempenho é o câmbio DSG isso conta para o ponto positivo e o ponto negativo é por isso que depois desse vídeo aqui da apresentação do Golf nós vamos fazer um vídeo exclusivo sobre câmbio DSG aqui do carro para vocês saberem se afinal é legal ter câmbio DSG ou é uma dor de cabeça ter o câmbio DSG a gente vai responder isso aí no próximo vídeo sobre esse carro hoje agora mesmo é para avaliar realmente a estrutura o projeto então a gente vê aqui pessoal só pelas portas pela maçaneta a gente vai entrar aqui dentro depois para explicar a parte interna que ele é um carro de uma construção já um pouco mais avantajada tanto o toque das portas o peso delas a suspensão traseira que a gente tem aqui felizmente também é uma suspensão multilink ou seja uma suspensão mais cara de braço independente ou seja não é a suspensão que a Volkswagen passou a utilizar no Golf nas versões mais novas quando ela tirou o câmbio DSG não é a suspensão que a Audi passou a utilizar no A3 são um baita corte de custos para quem não lembra suspensão com eixo de torção na traseira ela é a mesma suspensão que é utilizada em carros populares carros de entrada é uma suspensão rígida fixa ou seja passou por um desnível no lado direito ele vai ser refletido no lado esquerdo e vice-versa quando é multilink é independente então ela compensa os lados isso dá muito mais estabilidade e mais segurança para o carro além de demonstrar que foi feito um investimento maior e todo mundo gosta de saber que está comprando um carro no qual foi feito um investimento maior e não corte de custos vamos passar então agora pessoal aqui para finalizar a parte estética do carro a parte externa se a gente olhar ele sobre esse ângulo aqui chega mais sobre o carro vou mostrar aqui se a gente olhar por esse ângulo aqui a gente vê que ele é um carro que ele tem alguns vincos a gente vê essa quebrada aqui depois mais uma que é entre bem onde ficam as maçanetas e o retrovisor então ele não é um carro tão arredondado e aqui o negócio que eu gosto muito também que eu sou um cara bem exigente tá pessoal vou no funcionário eu começo a achar problema nos carros muito rapidamente porque eu não gosto de pagar por um produto para o qual não deram o devido cuidado então isso é o que eu gosto bastante também essa parte aqui que ela também é em preto piano acho que deixa o carro bem mais premium aqui o retrovisor também é outra coisa que eu gosto bastante claro a gente tem aqui a luz de seta que ela corre também o retrovisor inteiro não é aquele negócio pequenininho corte de custos não é um negócio que corre tudo aqui assim como a seta lá atrás e olha como é que ele dobra pessoal até o tipo de dobra que ele faz é um tipo de dobra que demanda mais dos engenheiros demanda mais do projeto porque ele dobra se jogando para cima o Tiguan também faz isso mas até mesmo nos Audi se a gente for pegar por exemplo um A3 2.0 turbo ele vai ter um retrovisorzinho menor que ele vai se dobrar na horizontal assim como o Paul dobra o que é mais barato de fazer é mais simples de fazer eu acho que quando ele dobra desse jeito ele já demonstra que o carro é mais prêmio a gente olha ele daqui está o retrovisor apontando lá para cima num ângulo que deixa ele com um aspecto mais esportivo vamos então pessoal passar aqui para dentro do carro na verdade só um pouquinho deixa eu mostrar para vocês o seguinte olha como são os bancos aqui do Golf High Line tá pessoal no banco do High Line a gente não tem o mesmo tipo de banco do Comfort Line não é só o acabamento que aqui é o canta no meio olha só filma bem essa parte aqui aqui é o canta no meio com essa parte de tecido em volta é o próprio desenho do banco ou seja vocês podem ver até na imagem que eu postei no Instagram aqui ele tem e essa parte aqui muito marcante ela é dura pessoal é de propósito para abraçar então quando faz uma curva mais forte com esse carro ele realmente abraça isso eu gosto bastante para mim não interessa tanto quanto o carro anda interessa como que ele desenvolve como que ele é equilibrado numa curva o condutor ele não pode ficar por exemplo num carro assim que nem ele fica lá no Argo que ele praticamente ele pula para o banco do passageiro quando faz uma curva aqui a gente está realmente bem preso é bem legal isso aí aqui a direção ela é bem conhecida essa direção já está até um pouco datada aliás o Golf em si como vocês sabem ele já é um projeto bem mais antigo eu achava inclusive que o GTI estava com uma cara já de meio meio velho por dentro assim como aqui isso aqui é um projeto lá de 2013 dezembro de 2013 que lançaram a versão MK7 depois teve MK7.5 que só mudou um pouquinho a multimídia mas desde que ele foi lançado pessoal essa parte aqui sempre chamou muita atenção isso aqui é tudo preto piano a gente tem aqui vamos ligar ele vocês podem perceber então pessoal que tem um pacote de elegância o que quer dizer isso aí ele vai ter então a chave de presença com o botão aqui para ligar ele além disso também para entrar no carro com a chave no bolso ou seja essa chave aqui esquece no bolso isso eu acho muito legal pessoal do Golf quando ele era alemão esse aqui você pode ver pelo freio de mão elétrico que ele é alemão esse freio de mão elétrico ele também é muito legal a gente por exemplo ele não solta se a gente não botar o cinto tem que botar o cinto para o freio de mão soltar manualmente senão tu vai ficar acelerando ele não vai andar e aqui olhem o cuidado dos caras isso aqui cabe certinho a chave do carro ou seja é um dispositivo para a gente colocar a chave e essa telinha aqui também que ela é idêntica àquela do Passat bem legal também isso aí demonstra um interior aqui bem clean que deixou de existir começou com esse Golf a perder coisa eles tiraram esse interior os caras que compraram um GTI por 170 pau eles tem aqui um freio de mão desse tamanho manual e essa parte aqui pessoal você acha que tem esse acabamento aqui nunca não tem esse tipo de material aqui que ele é liso que ele não risca que tem essa grade essa telinha que ela desliza aqui perfeitamente sem fazer barulho nenhum não é aquela coisa de carro simples dá para ver que é realmente um negócio bem elaborado com auto-holding inclusive isso aqui é muito bom no trânsito o auto-holding quando ele está ligado tanto para trânsito quanto para manobra quer dizer o que? não precisa ficar com o pé no freio ou seja tocou no acelerador o carro anda freou não precisa mais ficar segurando no freio isso aqui é legal também que dá para desligar porque quando a gente está manobrando uma baliza muito apertada é importante desligar isso aqui para a gente ficar só com aquele negócio de o carro andar de pouquinho em pouquinho mas é um recurso que é muito bom e essa parte inteira então pessoal quem for bem detalhista vai saber que não existe mais isso aqui é um material ruim agora nos novos nos últimos é um material duro de plástico que é bem ruim e agora falando de materiais pessoal olha só toda essa parte aqui tudo isso aqui toda essa parte aqui do painel tudo aqui em cima isso aqui é tudo emborrachado tudo o que isso aí quer dizer pessoal não é só que dá uma impressão de ser mais premium é que conforme o carro vai aumentando a quilometragem ele vai ficando mais velho ele tem uma tendência menor a bater panela ou seja ele tem uma tendência menor a fazer ruído de carro velho a gente pegou um Peugeot pessoal 2008 ele estava com 5 mil km o carro estava se batendo inteiro esse Golf tem 55 mil km e ele não faz um barulho de painel se batendo nada vamos ver o que mais aqui a gente pode ver que tem um ar-condicionado digital dual zone que infelizmente hoje em dia por 100 pau a gente tem que ficar implorando para ter ar digital também você já conhece esse ar aqui a central multimídia do carro pessoal o que eu acho legal nela a gente tem aqui a configuração e a gente pode desativar o controle de estabilidade aqui pela multimídia poderia ter um botãozinho aqui poderia mas não tem então é um pouco mais difícil mas ele tem sensor de acessamento dianteiro sensor traseiro e o mais legal que eu acho é aqui a gente tem luzes internas em LED tanto essas duas aqui quanto essas de trás quanto lá no pé do motorista e mais legal ainda agora é o seguinte de noite a gente esquece disso aqui de noite essa partezinha aqui tudo isso aqui vocês estão vendo aqui toda essa extensão ela fica com uma luz em LED ligada então de noite dá para ver claramente LED aqui LED lá LED no chão o carro ele fica com um aspecto muito mais premium com essa parte aqui em preto piano certo? aqui a direção dele pessoal já falei bem antiga mas é um couro melhor do que é utilizado hoje mesmo que cross highline mesmo que cross highline ou um polo highline a gente não tem esse tipo de couro ele é um couro mais barato aqui os paddle chips que vocês já conhecem e aqui vocês podem ver muito bem que nós estamos falando de um câmbio DSG que ele pode ser problema ou não vai ser assunto do próximo vídeo mas algumas particularidades que eu gosto primeira coisa como esse carro tem um pacote de elegância eu clico no mode aqui e eu escolho os modos de condução normal esporte econômico que é o que eu uso 90% do tempo e o individual que é o meu favorito que quer dizer o individual quer dizer que eu posso deixar a direção normal a direção confortável o motor esporte e o ar-condicionado eu defino esses três como eu preferir eu configuro isso aí e com o toque do botão a gente consegue mudar qual que é o modo de condução além disso a gente pode mudar o câmbio aqui então por exemplo se eu tiver no eco então aqui ó eu tô no E1 certo? se eu baixar um pouquinho aqui ó ele já vira S1 na hora ele já entende que eu quero o câmbio mais esportivo ou eu posso passar aqui pro lado também fazer a troca manual ou eu posso vir aqui na borboleta é tudo muito intuitivo pessoal não tem essa história de algumas montadoras que ficam lá ah não mas se tu trocou pro modo tal agora é só fazer troca manual ou não tem que mexer aqui ou pior ainda que a Chevrolet gosta de fazer ou a Ford que tem aquele botão de mais e menos que lá é patético é mais e menos aqui que o cara nunca vai fazer esse negócio então aqui a gente entra numa curva quer o carro mais preso quer o giro mais alto dá um toque aqui que ele vai entender na hora não precisa estar no modo manual se eu tiver no E e eu der um toque pra baixo ele vai subir o giro na hora ao mesmo tempo se eu cansar de brincar com a borboleta eu posso só botar pra cá e voltar pra cá que ele vai ficar no E normalmente certo? então aqui a gente tem alguns recursos da multimídia a gente vê como é que tá o carro como é um carro mais antigo pessoal ele tem CD ele tem Bluetooth ele tem cartão SD né ele tem mídia ele tem esse negócio que a Volkswagen adorava fazer mas ele não tem carplay e uma grande falha desse carro é que ele não tem entrada USB pessoal um carro que na época já era caro tá não ter entrada USB pra sincronizar o som pra carregar o celular é um absurdo tá isso é o único ponto que eu acho que tem que falar sobre esse carro aqui que merece atenção sim aqui pessoal o farol dele ele tem acendimento automático a gente tem piloto automático aqui no carro também a gente tem também o piloto automático e o limitador de velocidade ali aparece o pezinho em vermelho mas se eu apertar o pé no freio e soltar ele some né ou seja isso aí é aqui o freio de mão beleza agora pessoal opa agora pessoal olhando pra acabamento tá a gente vê aqui na porta como que é o acabamento do carro aqui olha é tudo emborrachado tá toda essa parte como eu falei isso aqui é uma luz em LED a gente tem a opção também de rebater os retrovisores tá isso também acho legal dependendo da vaga que vocês tiver e ao mesmo tempo aqui olha toda essa parte ela é revestida de tecido esse tecido aqui obviamente não é a opção mais interessante tem um tipo de Golf que eu gosto bastante que é o que vem com o interior aquele marrom que é o couro marrom porque daí a porta do carro inteira ela vai ficar em marrom em couro tá aqui como é o interior do pacote elegância eu não quis trocar ele não quis deixar ele não original ele acaba ficando com os panos atrás vamos ver como é que é o acabamento dele agora aqui atrás do carro tá pessoal olha só isso aqui mostra como a Volkswagen ela tá deixando de seguir a linha que ela seguia anteriormente então aqui atrás é exatamente o mesmo acabamento que tem na frente então aqui vocês podem ver como é o acabamento tá pessoal atrás eu gosto bastante que o banco dele ele segue esse estilo de Alcântara aqui atrás eu gosto de banco de couro mas eu acho que esse aqui original ele fica mais legal do que eu inventar de qualquer banco de couro no carro temos saída de ar-condicionado traseiro diferente do que muitos reclamam lá no Jetta GLI tá e as portas ali atrás elas mantêm o mesmo acabamento a única diferença é que aqui atrás pessoal a gente não vai ter as luzinhas em LED para os passageiros isso aí é um recurso exclusivo do Passat e o porta-malas do Golf pessoal é um problema dele ele tem 313 litros é um porta-malas pequeno mas que para o meu uso ele funciona muito bem até porque dá para rebater os bancos ali mas sim é um porta-malas pequeno a gente não pode deixar de mencionar isso aí é um porta-malas menor do que de uma M2 se bem que é da M2 é um porta-malas grande então pessoal nesse vídeo eu tentei mostrar para vocês alguns aspectos do carro que a gente não vê em alguns casos que a gente avalia hoje em dia o principal que eu acho que dá para chamar a atenção é o acabamento a gente não vai testar ele na prática a gente não vai fazer uma avaliação se vocês quiserem uma avaliação dinâmica do carro com 0 a 100 com toda essa parte mais de desempenho a gente pode fazer também comentando o consumo mas a gente viu que o principal que estávamos pedindo era a apresentação do carro era ver como é que é o interior do Golf alemão como é o acabamento e também para você ter uma ideia do que a gente porque algumas vezes a gente se frustra ao avaliar alguns carros novos porque eles não tem vários recursos como por exemplo o rebatimento dos retrovisores a luzinha inclusive que a gente esqueceu de mostrar que a gente tem aqui tanto o pisca que corre toda a lateral do retrovisor quanto aqui embaixo uma luz de iluminação que ela é em LED que ilumina o chão então quando é uma garagem escura fica tudo em LED no chão e além disso LEDs dentro do carro realmente o único aspecto pessoal que chama a atenção negativamente no visual desse carro é a frente esse farol ele me incomoda esse farol de Gol eu sei que existem alguns faróis de Xenon originais que eles imitam aquele original que dá para colocar no carro já pensei em colocar mas é um custo relativamente elevado então vocês podem comentar se vocês acham uma boa ideia eu posso também investir nisso para mostrar para vocês mas o resumo pessoal é que o Golf ele é um carro esquecido no mercado e ele é uma baita pedida de carro semi novo porém o grande ponto o grande ponto desse vídeo é mostrar que ele é um carro que tem um excelente custo-benefício quando a gente olha para ele quando a gente analisa o que ele vem quais são os equipamentos que ele tem qual é a estrutura de montagem do carro mas ele pode sim ser um problema se não tiver os devidos cuidados se a gente não souber comprar o carro certo na minha opinião a configuração que mais vale a pena é a que tenha o opcional de roda madri o opcional de teto solar e pelo menos o pacote elegante para a gente ter os modos de condução do carro nesse motor 1.4 turbo mas é claro que o câmbio manual ele resolve ele mata todos os problemas desse carro mas o câmbio DSG é o que tem em maior quantidade e é o que oferece o maior custo-benefício porque além de ter uma liquidez maior a gente tem muitas vezes Golfs com câmbio DSG que tem o preço de um manual ou Golfs com câmbio DSG que tem uma maior variedade de ofertas com equipamentos que a gente está buscando como a roda madri e o teto por exemplo eu não encontrei um Golf manual disponível com esses opcionais na época em que eu estava olhando com a quilometragem que eu queria eu queria com menos de 30 mil quilômetros esse carro aqui então foi essa opção que eu acabei escolhendo mas então pessoal lembrando agora todo mundo que está encucado com o tal do câmbio DSG fiquem ligados se inscrevam porque como esse vídeo está ficando muito longo o Golfs tem muita coisa para mostrar a gente acabou nem dirigindo ele a gente vai fazer um vídeo específico sobre o câmbio DSG em que eu vou contar para vocês se eu já tive ou se eu não tive problema com esse câmbio e se eu estou com medo ou não desse câmbio aí porque ele é um câmbio realmente que a gente olha fora na internet e chega a dar medo de tantos casos que a gente já viu e a gente vai explicar para vocês o que tem que fazer se isso acontece e se vale a pena então correr esse risco ou não se inscrevam no canal comente o que acharam dessa nossa iniciativa de trazer um carro já mais datado com 55 mil quilômetros para mostrar para vocês comentem o que acharam e também se vocês querem além do vídeo do câmbio DSG explicando também um vídeo mostrando os ups que podem ser feitos nesse carro o que vale a pena fazer e o que também é um tiro no pé fazer porque por exemplo eu não tenho coragem de shipar o Golf mas isso aí vai ser assunto para outro vídeo porque está relacionado também ao câmbio feito pessoal muito obrigado nos acompanhe e até a próxima valeu e até a próxima